E aí pessoas, beleza? Estou aqui gravando mais um vídeo de Harry Potter e uma série de Hogwarts e bora lá então estar curtindo a nossa campanha. Bom, enquanto ainda não sai o conteúdo do segundo capítulo, vamos vir fazer então essa missão extra. Você é o monitor. Explore o banheiro dos monitores com o Gil Weasley. Encontre o Gui no banheiro dos monitores. Bora lá então. Não é lugar ruim para um banho, né? Obrigado pelo passeio guiado pelos banheiros dos monitores, Gui. O prazer foi meu. Você conquistou o direito de ser monitor, então deveria desfrutar todas as vantagens e privilégios. Aquela banheira é tão grande que poderia ser uma piscina. Dê uma olhada pelo lugar, meus companheiros monitores. Vou contar tudo o que precisam saber sobre este banheiro. E bora lá então. Passeio no banheiro. Uma estrela para passar, uma hora de duração. Bora lá. E beleza, treinamos aqui então o passeio no banheiro dos monitores. Bora então continuando. Obrigado mais uma vez pelo passeio, Gui. Finalmente eu entendi por que você ama tanto ser monitor. Mas ser monitor não se trata só de bolhas de banho multicoloridas e janelas de sereias. É uma grande responsabilidade. Você tem que garantir que todos sigam as regras e precisa ser um líder para os alunos mais jovens da sua casa. Nunca fui especialmente bom em seguir as regras. Vou tentar ajudar um dos lufanos primeiranistas. Encontre Elora na sala de artefatos. Oi, eu me chamo Elora Dun e sou primeiranista da Lufa-Lufa. Preciso de ajuda. Mas antes preciso achar um esconderijo. Ajude a primeiranista do Lufa-Lufa, Elora Dun. Bora lá então encontrar com a Elora na sala de artefatos. Elora Dun, você é a primeiranista que tem me enviado mensagens? Sim. O que houve? Sem querer, eu esbarrei na bolsa de uma corvina e as anotações delas voaram para todos os lados. Ela ficou furiosa e me acertou com a zaração do tranco na frente de todo mundo. Você está bem? Estou um pouco dolorida e muito envergonhada. Ela me chamou de Lufana imprestável e me disse para rastejar de volta para o porão de onde eu tinha saído. Sinto muito, Elora. Sei como é quando alguém clica com a gente. Eu estava tão animada para vir para Hogwarts, mas agora só queria voltar para minha casa. Não queria te incomodar, mas é meu monitor e ainda não tenho nenhum amigo. Eu não sabia mais o que fazer. Você já aprendeu a preparar uma poção Wingerweld? Não, ainda estamos na poção para curar forúnculos. Vou te mostrar como preparar uma poção Wingerweld. Quando estiver melhor, vamos pensar no que faremos. E bora lá então, prepare a poção para Elora. Uma estela para passar, três horas de duração. Bora lá. E beleza, teremos aqui então de preparar a poção para Elora. Vamos então continuando. E é assim que se faz uma poção Wingerweld. Experimente, você vai se sentir bem melhor. Está sentindo melhor? Sim, obrigado. Está pronta para sair dessa sala abafada? Vou te acompanhar até a sala comunada Lufa-Lufa. Não posso sair daqui. Como assim? Aquela garota jurou que se me vir de novo vai me acertar com azaração ferretiante. Tem certeza de que ela não se chamava Merola Snide? O que devo fazer com a menina que me ameaçou? Fale com a diretora da sua casa. Você deveria contar a Sprout o que aconteceu. Tentei enfrentar a Merola e quatro anos depois ainda não nos entendemos. Eu vou, mas e se ela descobrir o que contei a professora? Vai ficar ainda mais furiosa. Vai me machucar mais. Encontre-me no campo de treinamento. Vou te ensinar a se defender. Encontre-se com a Elora. Venha ao campo de treinamento, Finceloy. Estou animada para aprender de um grande doelista como você. Ensine a Elora a duelar. Encontre-se com a Elora. Bora lá, então. Obrigado por ter vindo, Elora. Aprender a se defender é uma das coisas mais importantes ao frequentar Hogwarts. Quem te ensinou a duelar? O professor Flitwick e o Gil Weasley. É mesmo? Você acha que eles vão me ensinar? Eu vou te ensinar. É pra isso que estamos aqui. Certo, não me entenda mal, mas... Você sabe. São Flitwick e Gil Weasley. Você também é legal, Finceloy. Valeu, Elora. Não posso pegar leve com você. Tenho uma reputação como duelista azelar. É melhor mesmo que não pegue leve comigo. Farei tudo que puder para derrotar o grande Finceloy Axis. E bora lá, então. Duelo no campo de treinamento. E beleza, ganhamos aqui, então, o duelo. Nada mal para o seu primeiro duelo, Elora. Você leva jeito. Bem, tive um excelente professor. Melhor do que Flitwick e Gil Weasley? Não. Mas é sério. Valeu pela ajuda, Finceloy. Não imagino um líder melhor para a nossa casa. Vou dizer a professora Sprott que você é um monitor sensacional. Valeu, Elora. Mas acho que só serei mesmo um bom monitor quando provar que consigo fazer com que todos sigam as regras. Confira as armações da Tulipa. Estou armando uma que vai testar sua proeza como monitor. Esteja preparado. Testemunha o caos que Tulipa criou na aula de Trato das Criaturas Mágicas. Bora lá, então, conferir as armações da Tulipa. Tulipa, o que você fez? Só tem os pelúcios. Cada um deles. Não é o máximo? É o caos absoluto da fofura. O que você estava pensando? Eles vão tocar o terror no castelo. Era exatamente o que eu tinha em mente. Tenho que acalmar esses pelúcios e devolvê-los ao abrigo antes que destruam tudo. E bora lá. Lide com Tulipa, o meu estilo para passar o modo de duração. Bora lá. E beleza, terminamos aqui então de lidar com Tulipa. Bora então, continuando. Será impossível pegar todos eles sem usar magia. Odeio fazer isso, mas se não fizer, eles vão destruir Hogwarts. Imobulus. Bom, foi divertido enquanto durou. Imagino que queira que eu te ajude a levá-los aos abrigos. Isso é sério, Tulipa. Se esses pelúcios entrassem no castelo, teriam quebrado cada frasco da sala de poções, destruído cada retrato na escadaria principal, quebrado as ampulhetas dos pontos das casas do salão principal, sem falar no pobre Ben, que teria um ataque do coração. Tudo, menos acabar matando Ben Cooper. Sua fantástica. Quando eu estava tentando me tornar monitor, eu te pedi para que não me pusesse nessa situação. Para ser um monitor, tenho que deixar minha amiga em maus lençóis. Mas de que serve ser monitor se eu não respeitar minhas funções? Não sei o que fazer. Vamos poupar sua amiga. Não consigo te botar numa encrenca, Tulipa. Mas por favor, não faça nada assim novamente. Oh, mas é certo que eu farei, Fim Celestis. Sempre quis um adversário à altura. Pensei que seria fácil equilibrar minhas amizades com os deveres de monitor, mas isso é difícil. Tenho certeza de que daqui pra frente ficará mais fácil. Vá à sala do Dumbledore, por favor. Venha ao meu escritório imediatamente. Encontre-se com Tonks e Dumbledore. Vá para a sala do Dumbledore. Bora lá, então. Bem-vindo, Fim Celestis. Ainda não o parabenizei oficialmente por ter conquistado o direito de se tornar o mais novo monitor da Lufa-Lufa. Obrigado, professor Dumbledore. Acredito que seja o primeiro aluno na história de Hogwarts a se tornar monitor enquanto cumpre uma detenção de um ano. Devo agradecer? Conte-me como tem sido sua experiência com o monitor até agora. Isso tem sido emocionante. Tem sido empolgante. Tem sido muito empolgante. Visitei o banheiro dos monitores e ajudei uma primeirista a superar uma situação difícil. Você mesmo superou alguns desafios, então não me surpreende que tenha se tornado um excelente líder para sua casa. Seu diretor e eu estamos muito impressionados com seu desempenho até agora. Obrigado, professor. Posso perguntar por que me chamou aqui? Pode. Também estou certo de que está se perguntando por que a senhorita Tonks está aqui e por que está tão séria. E aí, Finceline? Ela foi pega arremessando uma bomba de bosta na sala do Sr. Filch, para a tristeza da Madame Nora. A senhorita Tonks me disse que você recomendou a compra. Ironicamente, enquanto tentava se tornar um monitor. Eu disse que a culpa foi toda minha, Finceline. Só queria que o Dumbledore soubesse que você tem bom gosto para travessoras. Não é a primeira vez que a senhorita Tonks quebra as regras da escola. Na verdade, a trigésima nona. As punições tradicionais já se provaram ineficazes. Como você é monitor e amigo, gostaria que me ajudasse a pensar em alternativas criativas. Algo que ocupe suas mãos ociosas, satisfaça sua sede de aventura e auxilie na ambição de se tornar uma aurora. Tenho outros assuntos a tratar, então permitirei que discuta o assunto entre vocês. E beleza, vamos lá então. Discuta punições, 5 segundos para passar e 3 horas de duração. Bora lá. E beleza, termos aqui então de discutir punições. Bora então continuando. Já tiveram alguma ideia para manter a senhorita Tonks longe de problemas? Vá em frente, Finceline. Topa qualquer coisa desde que façamos juntos. Caçar criaturas perigosas nos manteria ocupados e ajudaria Tonks a se preparar para a carreira de Auror. Poderíamos tentar capturar a quimera do professor Keroburn ou procurar trasgos e lobisomens na floresta. Como se sente em relação às opções, senhorita Tonks? Adorei todas. Pensei que gostaria mesmo. Meu objetivo não é fazê-la sofrer, mas oferecer foco e oportunidade de crescimento. Cada uma é interessante a sua maneira e incrivelmente perigosa. Mas nós damos conta. Juntos, eu e Finceline somos capazes de qualquer coisa. Muito bem, o que vai ser, Finceline? Quimera, lobisomem ou trasgo? Localizar lobisomens. Eu queria localizar lobisomens. Não consigo pensar em um desafio melhor para aplicar tudo o que aprendemos em Hogwarts. Sim! Concentrem-se em seus estudos e responsabilidades. Aguardem uma coruja quando eu entender que sua ajuda é necessária. Vocês estão dispensados. Obrigado, professor. E obrigado, Finceline. Pensei que fosse ser expulsa, mas em vez disso vamos viver uma aventura fantástica. Nunca pensei que caçaria criaturas perigosas, mas por enquanto é melhor eu voltar a ser monitor. Encontro com os monitores. Encontro com os monitores. Estou organizando um evento especial, Finceline. Eu aviso quando tudo estiver pronto. Encontro-se com todos os monitores. Bora lá então encontrar com os monitores. Parece que estão tendo algum tipo de comemoração de monitores. Pedi uma rodada de cerveja manteigada para você e seus amigos. E nada de pó de arroto dessa vez. Prometo. Parece que ainda ontem você era a primeira anista, Finceline. E olha só para você agora. Finceline, você conseguiu. Agora que você e Carlinhos são monitores, pensei que seria divertido juntar alguns dos antigos monitores. Tenho certeza que você se lembra de Angelica Cowley, Chester Davis, Felix Hoster e Janet Jane. Tem razão, é claro. Desculpe, Jane. Quantos pontos ganhou para a Lufa-Lufa este ano, Finceline? Eu estou brincando. Sempre soube que acabaria sendo o líder da nossa casa. O que vocês têm feito? Sou uma treinadora de trásgos de segurança. É difícil, mas curto um desafio. Trabalho na sessão de controle do uso indevido de magia, no Ministério da Magia. Nós investigamos violações ao estatuto de sigilo em magia de Confederação Internacional de Bruxos. Sou um dragonologista e estou me especializando no dente de víbora peruano. Sempre fui apaixonado por dragões. Eu também. E você, Jane? Acabei de ser liberada de Azkaban. Estive lá por um tempinho. Ah, não quero falar sobre isso. É justo. Vamos pedir outra rodada de cervejas amanteigadas e botar o papo em dia. Um brinde aos monitores. E bora lá então. Converse com os monitores. Uma estrela para passar. Oito horas de duração. Bora lá. E beleza, terminamos aqui então de conversar com os monitores. Bora então continuando. Obrigado por terem vindo. Foi sensacional. Vocês têm algum conselho aos novos monitores? Como eu e Carlinhos? Nunca parem de aprender e nunca percam o foco. Não tenham medo de tentar algo novo. Não deixem que nada se interponha entre vocês e seus objetivos. Não sejam presos. Tudo bem então. Um brinde aos monitores. E beleza, temos aqui então a missão extra. Você é monitor. E beleza, então. É isso. Vou então aproveitar e encerrar o vídeo por aqui. Então pessoal, se vocês gostaram do vídeo, né? Clique em gostei. Atenção, se compartilhe. Atenção, se compartilhe. Atenção, se inscreva no canal. Deixe um comentário abaixo também se der. E se inscreva no canal também. Também não se esqueça de ativar o sininho para receber notificações de quando ser um vídeo novo aqui no canal. Então pessoas, até a próxima. Falou!